Prepara o teu coração, é você mesmo, porque até sexta-feira eu quero profetizar o teu milagre acontecendo, o teu milagre chegando, e algo que estava dando errado vai passar a dar certo na tua vida, na tua história, e você crê? Porque os que esperam no Senhor jamais serão frustrados, né? Os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tu não serás abalada, você não vai ser atingida. Mil cairá ao teu lado, és minha tua direita, mas tu não serás atingido, não serás fringido. Tem coisa boa chegando, tem dupla honra acontecendo, e o melhor de Deus você vai viver, e o melhor de Deus já está acontecendo. Eita, Lagoa Suga, cantaralhe, Lagoa Deus, porque é forte, Brasil. O Senhor vai guerrear a tua causa, o Senhor vai pelejar por você, e vai te entregar a bênção e a vitória que você precisa, a bênção e a vitória que você necessita já está chegando. Se essa palavra é tua, escreve, eu recebo a minha vitória chegando hoje. Se essa palavra é tua, vai compartilhando, deixa o teu like, está curtindo nesse vídeo, porque sim, querido, o Senhor vai te surpreender, vai fechar a boca do leão, vai calar a boca dos teus adversários, dos teus inimigos, e você vai ver a bênção chegando. A bênção de Deus é que te enriquece, e ela não causa dor nos dias da palavra de Deus. Deus, aleluia, você perseverou, você chorou, você pediu, você clamou, e agora é o momento de Deus te surpreender. Papai, vai honrar a tua fé, a tua vida, vai honrar a tua história. Deus está falando com alguém aqui, chega de chorar, chega de sofrer, perecer e perder, né? Quantas das vezes parece que nada está acontecendo? Quantas das vezes parece que nada está voltando para o lugar? Quantas das vezes parece que só pessoas na tua frente, em tua volta, conseguem, e você não? Mas Deus está falando assim, filha, filho, vou eu fazer o impossível, tornar possível na tua vida, o milagre acontecerá, vai ter festa, vai ter culto de ação de graça, vai ter cântico de vitória, porque a tua vitória já foi liberada e assinada por Deus. Causas na justiça, papeladas retidas, eu vejo papel na mão do homem, o homem tentando segurar, sabe? Algo que era para tu ter recebido, algo que era para tu ter assinado já há muito tempo e tomado posse de uma grande vitória. Mas eu vejo o homem tentando segurar aquela benção... Eita, lava a sua vida, cantar a Deus, é forte pra você, tentando segurar aquele milagre. Mas o papai está falando, não vai segurar, não vai prevalecer, não vai impedir de você receber. Alguém já está chegando para te surpreender com um pedido, com uma honra, com uma vitória. Alguém já está chegando para te entregar o teu milagre, a tua benção, a tua vitória. Você vai viver os sonhos de Deus, você vai viver o melhor de Deus. E eu vejo papéis sendo liberados, causas na justiça, rescisão trabalhística. Mulher de Deus, homem de Deus, alguém que tentou te enrolar, alguém que tentou até ficar com algo que é teu misericórdia, não é assim? Eu vejo alguém tentando usurpar o teu lugar. Como assim, missionário Mateus? Tentam segurar a tua benção, tentam segurar a tua vitória. Alguém não estava satisfeito em ver você de pé, conquistando, mas o Senhor me mostra você vitoriosa, você comemorando e você tomando posse da benção. Declara nos comentários, eu vou tomar posse da minha vitória. Escreve aí, já foi destravado, vai compartilhando, querido. Deixa aí teu like, tá curtindo nesse vídeo. Aleluia, porque será surpreendente. Aleluia, será maravilhoso, será maior do que você imaginou. Ninguém vê tu plantando, ninguém vê o teu deserto, as tuas lutas, as tuas cicatrizes, mas certamente vai querer te julgar e vão querer cobiçar a tua vitória. É sempre assim, não é assim, querido? Certamente vão querer usurpar o teu lugar. Ninguém, quando a gente passa no vale, né, plantando, semeando, chorando, isso ninguém vê e nem ninguém quer estar no teu lugar. Mas quando começa Deus te honrar, quando eles começam a ver Deus te abençoando, aí vão começar, né, se aproximar, gente querendo, por interesse, se beneficiar em cima de você, mas tá repreendido em nome de Jesus. Toda pessoa interesseira, né, toda pessoa que vai tentar se aproximar pra querer desfrutar da tua bênção, né, mas não vai desfrutar não, porque Deus tá falando assim, o que é teu é teu, é pra você, é só pra você, filha. Filho, o homem, a mulher invejosa não vai, aleluia, se beneficiar de algo que é teu por direito. Eu vejo você conquistando e você se alegrando muito, vai ter um alvoroço de uma grande alegria chegando pelo recebimento de uma grande bênção, de uma grande vitória. Eu vejo você recebendo um grande presente, uma grande vitória. E essa bênção vai mudar, e essa bênção, ela vai trazer uma grande alegria, uma grande vitória. Deus vai fechar a boca do leão, e ele vai fazer uma reviravolta acontecer na tua vida, na tua história. Você toma posse, você crê? Eu vejo uma reviravolta acontecendo. E Deus falando assim, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento. Você será muito feliz neste projeto que tu iniciou. Lembra? Aquele projeto que tu iniciou, aquele projeto que você pediu pra Deus fazer acontecer, fazer dar certo, e Deus me mostra um projeto acontecendo, um projeto saindo do papel, e Deus lhe honrando, e Deus lhe abençoando. Vai ser além do que tu imaginou, vai ser além do que você pediu, a tua vitória, ela vai ser completa, ela será grandiosa. Não existe barreiras, não existe limite pro poder de Deus. Alguém fez de tudo, alguém zombou, alguém riu, mas essa pessoa, ela vai sair envergonhada, vai sair confundida, e ela verá a tua vitória e declara aqui embaixo, eu recebo, eu tomo posse. Compartilhe esse vídeo com mais 20 pessoas. Eu posso contar com vocês, queridos? Compartilhe esse vídeo com mais 20 pessoas. Deixe teu like e tá curtido. Você que for novo por aqui, se inscreve no canal pra receber novos vídeos, e ativa o sininho de notificações aqui embaixo, na opção todas, pra receber os próximos vídeos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.